Quem quer dinheiro, vende pra MSB Latinha, panela, antena, geladeira Sucata em geral, aço, alumínio e metal Pode vender pra MSB Pode vender pra MSB Faça dinheiro com suas velharias de aço, alumínio e metal Chama no fone o AIS 99214-9476 E saiba mais onde levar e faturar 99214-9476 Pode vender pra MSB MSB Romix